Fala pessoal! Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que vai te ajudar muito a ser mais consistente, a ser mais regular, que é o que? Que é a terminação do golpe. Como você faz a terminação do golpe? Mas assim, vamos do começo. Para você fazer uma boa terminação, primeiro você tem que o que? Preparar bem antes esse movimento. O que acontece? Muitas vezes você demora muito para fazer essa preparação do golpe e prepara só na hora que a bola está vindo e acaba atrasando. Então o que acontece? Você tem que fazer um ala nadal, você começa a fazer aqui para baixo e aí você perde muito o que? Você perde muito o equilíbrio e perde muita consistência. Então a primeira coisa que eu diria para vocês é ter um espaço legal e preparar o quanto antes de você conseguir, porque aí vai de cada um. Tem pessoas que pelo simples fato de preparar muito cedo o golpe, perde um pouco o ritmo, o sincronismo com o golpe. Então faça antes a preparação, mas que isso não te atrapalhe. Então vamos lá. Você preparou bem o golpe? É muito importante o que? Você que a palma da sua mão esteja para frente, a cabeça da raquete em pé também e na hora de você pegar a bola, lembrar de passar lá na frente. Muitas vezes é melhor você até exagerar com esse movimento, com essa terminação lá na frente para ela automatizar bem. Porque às vezes você não dá muita bola, mas muita gente que acontece, começa a fazer aqui essa terminação mais curtinha por muitas coisas que vai acontecendo e acaba depois automatizando essa fechadinha aqui e só disso daqui você tem a chance da bola o que? A bola ir mais curta, você vai ter dificuldade da sua bola ir profunda, você tem mais chance de ter lesões, cotovelo, nessa parte do antebraço aqui, até mesmo a parte do tríceps um pouco e do bíceps você ter problema ali. Porque toda a tensão que você gera todo o tempo, porque sua bola não vai funda e cada vez você vai querer fazer isso com mais força. Só que a bola não vai continuar sendo curta. Então é legal você até exagerar, passar bem lá na frente esse braço e alongar bem esse braço. Então é isso aí pessoal, essa aí foi algumas dicas para você ter uma terminação correta, melhor, vai te dar mais consistência, mais regularidade e também afastar um pouquinho as lesões. Tá certo? Valeu!